E direto da Cereal Tech vamos ver dicas técnicas sobre a utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para o rebanho e oportunidade de cultivos para essa época do ano. Confira! Nós estamos trabalhando as temáticas de utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para os nossos rebanhos. Entendemos como uma grande oportunidade para os nossos produtores de leite e carne, uma vez que esses materiais têm um alto potencial de produção, nós temos diferentes espécies e variedades que já foram testadas e com grande resultado a campo e nós temos também uma estrutura e conhecimento, tecnologia que nos permite utilizar esses materiais de diferentes formas de armazenamento que passam desde o pré-secado, passam pela silagem, passam pelo feno. Então pensando no sistema de produção a leite, efetivamente, esses materiais permitem ampliar o período de produção de alimentos e contribuir para a redução da janela do vazio outonal, oferecendo alternativas e possibilidades que contribuam efetivamente para que o nosso produtor possa planejar melhor o seu sistema de produção e contribuir com a viabilidade da propriedade. Entre as possibilidades de utilização de materiais de espécie de inverno, nós temos então o trigo reponte, que tem se posicionado muito bem como uma estratégia para o alimento conservado. Nós temos o tarumax, que também é um trigo de excelente resultado. E como possibilidades, entrando fortemente e bem posicionado, nós temos o triticale, como possibilidades o zenith e o saturno, que também são materiais que têm possibilidades interessantes, tanto para a produção de alimento conservado, como a própria utilização do grão para a alimentação dos rebanhos. Eu sou Luciano Schwerdes, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emateria em Frederico Vesfale, extensionista da Emateria, e estou aqui para falar um pouco sobre os cereais de inverno, a oportunidade que nós temos do cultivo de outono. Uma janela que muitos produtores acabam tendo na sua propriedade e que nós podemos ser mais eficientes, aproveitando a saída das lavouras de soja colheita no mês de março e implantando cereais que vão ser para a produção de grão ou para a produção de alimento, silagem, para os nossos animais na propriedade rural. E depois disso, ainda no mês de junho e julho, a gente vai colher esse material e entrar com a nossa lavoura principal de inverno, que é o trigo. Esse encaixe, essa janela, ela só é possível quando a gente consegue posicionar materiais adequados para esse momento, como é o caso, quando a gente vai fazer uma implantação no mês de fevereiro, até mesmo o sorgo granífero, sorgo para silagem. Já no mês de março, as nossas opções vão para os cereais de inverno, o trigo reponte, que é um material que se adapta bem mesmo em condições de temperatura maior, o próprio triticale, até mesmo a cevada BRS entre safras, que nos permite uma colheita de grão em 90 dias de ciclo. Dessa forma, o produtor vai estar aproveitando de uma maneira mais intensiva a sua lavoura, gerando mais uma oportunidade de renda, reduzindo os riscos para ficar desabastecido na alimentação animal e fazer com que o nosso objetivo da extensão rural seja atingido, que é proporcionar maior rentabilidade, mais sustentabilidade e qualidade de vida para os agricultores.